Esse é um retificador para a solda da Boxer e nós vamos falar um pouquinho mais dele para você. Primeiro, as características técnicas do produto, Bruno. Essa é uma máquina, como a gente vê pelo porte dela, uma máquina mais voltada para o ramo industrial. Uma máquina já trifásica, onde a gente tem a possibilidade de trabalhar com tensão de entrada de 220, 380 e 440 volts. Uma máquina que tem 420 amperes de saída, num ciclo de trabalho de 250 amperes a 60%. O que implica a gente trabalhar com eletrodo de 4 milímetros, num ciclo de trabalho interessantíssimo de 100% no caso. Muito bacana. E como que a gente utiliza ela? É uma máquina, entre aspas, simples, de uma simples utilização. Porque ela já vem assim, eu não preciso montar nada, ela não vem com nenhum acessório, a não ser... O cabo do porto eletrodo e o cabo negativo. O que a gente precisaria fazer aqui é conectar o cabo do porto eletrodo no polo positivo e a garra negativa no polo negativo. Ligar a máquina, aqui a regulagem de amperagem do equipamento. Pegar o porto eletrodo, pinçar o eletrodo e soldar. Basicamente isso. Aí a gente pinça aqui e solda. Sim, exato. É simples, prático e com excelente custo-benefício, né? Exato, sim. Muito bacana. Ela tem garantia? Tem garantia. Da mesma maneira, ela tem garantia de seis meses, normalmente. Uma garantia estendida gratuita da Boxer. A gente, com o cliente da Dutra Máquinas, cadastrando o produto no site, com nota fiscal, dizendo o nome do vendedor, enfim. Ele ganha uma garantia estendida para 15 meses. Quer dizer, é um produto que tem uma garantia interessante de um ano e três meses. E você encontra aqui na Dutra Máquinas, que é, Bruno, a marca das melhores marcas. E você encontra aqui na Dutra Máquinas.